Oi gente, tudo bem? Recentemente eu fiz um vídeo aqui falando um pouquinho da segunda temporada de Virgin River e vocês amaram o vídeo e eu fico muito feliz com isso porque eu adorei a série também e eu gostei tanto da série, gente, que eu fui atrás dos livros. Eu não me contive somente com a série e precisei sim ler os livros. E eu achei muito válido trazer um vídeo aqui pra vocês pra contar pra vocês um pouquinho das diferenças que existem entre série versus livros. Então, ó, se vocês aí ficaram curiosos pra ler o livro também eu vou deixar aqui no box de descrição o link onde vocês conseguem comprar os livros de vocês. São três livros, sendo dois livros já traduzidos para o português e o livro três, que é o último, esse ainda não foi traduzido pra galera aí que manja, que domina o inglês também tá o link aqui caso vocês queiram adquirir o de vocês. E uma coisa que é muito interessante dos livros da Robin é que a gente tem os personagens, né? Nós temos os personagens no primeiro, no segundo, no terceiro livro. Esses personagens, eles fazem parte do primeiro, do segundo, do terceiro livro mas cada livro foca na história de uma mulher. No primeiro livro nós temos a história da Mel, no segundo livro nós temos a história da Paige e parece que o terceiro ele vai contar um pouco da história da Brie, que é uma das irmãs do Jack. Então vamos logo começar aqui com essas diferenças. São muitas diferenças, não vai caber tudo num vídeo só, então essa daqui é a parte 1. A primeira grande diferença que a gente consegue notar, é claro, que são os personagens. Os personagens são muito diferentes, eu falo visualmente mesmo. Quando a Robin tá descrevendo pra nós a aparência de cada personagem e a gente lembra dos personagens na série, gente, eles são tão diferentes. A Connie, principalmente, ela é bem diferente. Alguns personagens, claro, né, que tem no livro e não estão na série, não estão nos livros, mas isso faz parte. Mas os que a gente vê aqui nos livros, a aparência deles é bastante diferente. Os únicos que eu achei, assim, com uma descrição bem fiel é a Mel, o Jack e o Preacher. Eles são, assim, os únicos que eu consegui visualizar os mesmos personagens que a gente encontra na série aqui nos livros. Vamos começar logo falando da nossa personagem principal, a Mel, né? Na série, a Mel tá vindo de uma cidade grande, tentando recomeçar a sua vida, e aqui nos livros é a mesma coisa. A Mel também está vindo de uma cidade grande, depois de ter perdido seu marido, pra tentar recomeçar. Mas uma coisa que eu notei que é um pouco diferente, não é uma diferença gritante, mas é que a Mel aqui dos livros, ela é bem mais patricinha do que a Mel que a gente vê na série, sabe? As coisas que a Mel tem, né, o dinheiro que a Mel tem, ela é bem mais rica, pelo que eu pude notar aqui nos livros, do que na série. Ela gostava bem mais de itens luxuosos, era bem mais patricinha mesmo nos livros, sabe? E como a gente tá falando dela, não tem como eu não falar do Mark, né? Aqui nos livros, o Mark morre de uma forma bem diferente. Na série, o Mark, ele sofre um acidente de carro, ele e a Mel estão discutindo ali, enquanto ele tá no volante, acontece alguma coisa que distrai o Mark, e ele acaba perdendo o controle do carro, e ele morre. Aqui nos livros, não, gente. No livro, o Mark é assassinado depois de um plantão. Ele leva três tiros, se eu não me engano, depois de um longo plantão, onde ele tava passando numa loja de conveniência pra comprar um café. Esse café tava sendo assaltado, ele acaba por aparecer lá, leva três tiros e morre na hora. Então é bem diferente, uma diferença bem gritante. E outra coisa que é diferente também é o relacionamento da Mel com o Mark. Eles tinham um relacionamento muito intenso, eram muito apaixonados um pelo outro, mas a série, ela conduz, né, ali a superação da Mel, a dificuldade que ela tem em deixar esse... A dificuldade que ela tem de superar esse relacionamento e recomeçar é bem maior na série. Nos livros, a Mel, ela tem uma dificuldade sim, mas não demora tanto tempo assim. Ela logo, logo se entrega ali aos braços do Jack, consegue superar de uma maneira bem mais fácil esse passado dela com o Mark do que na série. E na série, né, meus amigos, a Mel, ela tem dificuldade de engravidar. Na verdade, ela engravidou do Mark e a bebê deles nasceu morta, né? Aqui nos livros não tem isso, gente. Aqui nos livros a Mel só engravida uma vez, ela é engravida do Jack e ela tem o bebê, o pequeno David, que é o filhinho deles, que nasce vivo, saudável, já ali no final do segundo livro. Inclusive, ela e o Jack acabam se casando também aqui no final do primeiro livro. Então, é uma diferença bem grande, né? Porque lá na série, ela engravida de uma menina, a menininha dela nasce morta. Já que nos livros, ela engravida mesmo a do Jack. E o Jack, ele vive um relacionamento bem turbulento com a Charmini na série, né? Inclusive, a Charmini tá grávida dele de gêmeos, tá dando bastante trabalho ali pra Mel. Mas aqui nos livros, gente, o relacionamento do Jack com a Charmini termina de uma maneira super amigável, bem mais tranquila, bem mais fácil. Inclusive, a Charmini, ela é bem mais velha do que na série. Ela já tem filhos, os filhos dela já são crescidos, nem moram mais com ela. Se eu não me engano, a Charmini já tá na casa dos 50 anos. Então, é uma personagem bem diferente da personagem que a gente vê na série. Na série, nós vemos um pouquinho da família da Mel, né? Na verdade, da irmã dela, que ela vai até Virgin River e acaba se envolvendo com um dos amigos do Jack, o Brad. Vocês lembram disso? Na série, a relação da Joey com o marido é ótima. Eles não se divorciam, como na série acontece. A Joey vai sim fazer uma visita pra Mel, mas dá tudo certo lá. Ela não se envolve com ninguém. Ela retorna pro seu marido, pra sua família. E, inclusive, eles retornam pra passar também o feriado de Natal, depois que a Mel e o Jack já estão se envolvendo. Eles juntam toda a família e vão participar dessa festa lá em Sacramento, que é a cidade natal do Jack. Lembra que na série a gente tem toda aquela tensão por causa daquela plantação que eu não posso mencionar o nome aqui do que que é, né? Vocês sabem, né? O Calvin, ele é o dono das plantações, né? Vocês recordam, né? E ele não se dá muito bem com o Jack. Mas aqui nos livros, gente, o Calvin, ele não existe. Na verdade, ele existe sim, mas ele é só um cara viciado mesmo. Ele dá um pouco de trabalho pro Jack. Inclusive, o Jack até mata ele aqui nos livros. O que é bem diferente da série, já que na série ele é todo poderoso, chefão, né? Tá sempre rodeado de seguranças. Então, esse personagem é completamente diferente. O Jack, ele não leva um tiro no final do segundo livro, o que é uma coisa muito diferente. Inclusive, a gente nem tem como especular, com base nos livros, o que vai acontecer na terceira temporada, porque essa informação não existe. E sabe outra coisa que é bem diferente? É o relacionamento do Rick com a Liz. Vocês lembram que na segunda temporada, a Liz aparece, a Liz é sobrinha da Connie? Bom, aqui ela já aparece desde o primeiro livro, e a relação deles é totalmente diferente. Já que aqui nos livros, a Liz acaba engravidando do Rick. Eles acabam tendo um relacionamento bem intenso, e a Liz é bem mais apaixonada pelo Rick do que o Rick por ela. Pelo menos aqui nos livros. Ela até aparece como uma garota de cidade grande, toda querendo se passar por mais velha também. Mas isso aí acaba logo que ela é engravida. Ela é engravida, já fica toda mocinha, bonitinha, arrecatada, super apaixonada pelo Rick, que tem algumas dúvidas, algumas questões. E, infelizmente, o bebê deles acaba nascendo morto. Então, tem uma diferença muito gritante nessa parte, né? Uma das personagens que mais aparece na série é a Hope e o Doc, né? Bom, aqui nos livros, eles não são um casal. A Hope, inclusive, quase não aparece. Ela parece ser bem mais velha aqui nos livros também. E o Doc e a Mel tem uma relação muito boa aqui nos livros. Inclusive, a parte que o Doc, né, tem aquela certa dificuldade em aceitar a Mel, existe aqui nos livros também, mas ele supera isso muito mais fácil. As superações aqui nos livros, gente, são muito mais fáceis do que na série, acreditem. E, por último, o que eu separei pra falar no vídeo de hoje é sobre a Paige. A Paige é uma personagem muito mais importante nos livros do que na série. Ele é todinho voltado pra vida dela, pro relacionamento que ela teve, relacionamento abusivo que ela teve. Então, nos livros, nós temos muito mais detalhes desse relacionamento. Acredito eu que nessa terceira temporada, eles vão desenvolver mais, né, essa relação da Paige com o ex-marido e com o Preacher. Mas aqui nos livros, gente, ela aparece no segundo livro e ela tem um livro, assim, ó, inteirinho voltado somente pra ela. É muito interessante a história da Paige. Eu espero demais que eles consigam explorar mais essa história dela nessa terceira temporada. E, gente, se vocês gostam da série, vale muito a pena ler os livros. Tem a mesma pegada, mas é muito mais completo, é mais gostoso, sabe? É gostoso de ler. Não é que seja demais, mas é gostoso de ler. O tempo passa muito rápido. E eu confesso pra vocês que, assim, eu lia toda noite, né, pra relaxar, descontrair. Eu tô sentindo falta das minhas leituras já de Virgin River. Eu tô quase voltando a ler tudo de novo, porque eu adoro esse clíninha de cidade pequena, tudo na paz, tudo suave, sabe? Eu amo essas coisas. É uma leitura muito gostosa, vale muito a pena ler se você gosta desse tipo de leitura. O que vocês acharam do vídeo de hoje, gente? Espero muito que vocês tenham gostado. A gente se vê no vídeo de segunda-feira. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus